Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais um vídeo dos updates do Forza Horizon 5. A gente teve aqui um adiantamento da Série 8, né? Então a gente vai ficar sabendo aí o que vai ter para a gente nos próximos eventos sazonais depois que a gente terminar o atual, que é a Série 7, que ainda temos na semana que vem os eventos sazonais para a gente fazer. Lembrando que eu já postei vídeo aí no canal do último evento sazonal para você pegar a Ferrari 512 TF, beleza? Então vamos dar uma olhada aqui. Isso aqui, Série 8, ela representa todas as estações do ano, tá? Pelo que eu estou vendo aqui, eu não curti tanto, tá? Porque essa Mercedes, ela é uma Mercedes legal, dá para a gente customizar ela, né? Fica muito legal, mas é um carro mais para brincar com a galera em particular, né? Não é um carro muito competitivo, mas é muito bonito para tirar foto. E a gente tem aquele Audi ali, Type D, que é um carro que é útil por causa dos eventos sazonais. Para quem faz os eventos sazonais, geralmente aparece esse tipo de carro aí para você fazer evento e ele é muito caro. Então tá ok isso aí, né? Eu esperava um pouco mais. Beleza, a gente tem aqui o evento sazonal de verão da Série 8. Tá dando um Porsche, né? Ainda bem que aquele Porsche ali tá em 40 pontos, né? Porque se ele tivesse em 20 pontos e pegar o 959 com 40, ninguém ia tentar fazer até o final esse evento para pegar o 959. Porque eu acredito que ele é um carro super normal de você conseguir aqui no jogo. Apesar que tá dizendo ali que ele é lendário. Então deixe aí nos comentários se você acha que esse carro aqui, esse 959, é um carro raro. Já o 911 GT3 RS4 2012 já é um carro que não tem na loja para você comprar. É um carro que ele só tem nos eventos sazonais ou no leilão. E é um carro bom tração traseira no modo online classe S1. Aqui no canto a gente tem os desafios do Forza Tom, né? Essa Série 8 ela vai ser meio que uma homenagem aos carros alemães, pelo que eu estou vendo aqui. Na sequência a gente tem uma loja do Forza Tom aqui, vendendo um Audi R8, carro épico, né? Por 700 Forza Points. Eu acho que esse carro aqui tem na loja, então não faz sentido a gente gastar os nossos Forza Points com esse carro aqui. Depois a gente tem uma corrida online para a gente pegar uma Mercedes C63, que é um carro ok no Forza Horizon 4. E aqui não tancou muito bem não, mas dá para a gente fazer aquelas brincadeiras de correr com os mesmos carros, com a galera do comboio, né? Desde que funcione o comboio. Na sequência a gente tem uma Event Lab, que hoje não funcionou direito. Eu tive que reiniciar o jogo várias vezes para funcionar. Ali a gente tem jogos da Playground Games para a gente ganhar um Golf R2010, que é um carro que não tancou muito bem, tá? O carro sai muito de traseira, tem ótimos números, mas não tancou. Embaixo tem uma placa de perigo, né? Com a Mercedes. Ali a gente só vai ganhar o Super Wheelspin, que foi nerfado. Depois a gente tem a área de velocidade e a área de drift. Tem duas corridas ali, uma corrida de rua e uma corrida de cross. A gente tem uma caça ao tesouro, que está funcionando, né? Ainda bem. A gente tem ali um evento de tirar foto, um desafio online. Ainda bem que não tem aquele monte de desafio online. E a gente já vai poder fazer um rivais mensais testando o novo Porsche, que vai chegar para a gente nos próximos eventos sazonais. Essa aqui é a loja do Forzaton, que eu acho que esse R8 aí, velho, esse carro aí é normal. Aquela fórmula drift ali também é um carro que é super normal de conseguir também, né? Deixa aí nos comentários, o que você achou do evento de verão? Eu achei meio, né? Lixo. Agora o evento de outono já melhorou. Lembrando que só vai ter esses eventos aqui, só no mês que vem, tá? O pessoal adiantou, não sei porquê. Provavelmente os desenvolvedores estão fazendo alguma coisa, né? Alguma atualização, algo novo para o jogo. E eles adiantaram isso aqui para eles não se preocuparem no próximo mês. Então, olha só, velho, completando 20 pontos, a gente vai pegar o GT3 2021. Tinha que ser 40 pontos, né? Porque é o carro mais importante desse evento. Porque pouca gente vai se interessar por pegar essa Mercedes aí, SSK, que é um carro aí, a não ser que, né? Vou pegar ela porque às vezes aparece um evento sazonal que só pode fazer com ela. E eu não quero gastar meu dinheiro, né? Para comprar esse carro aí, para ficar na garagem parada. No canto, a gente tem os desafios do Forza Tom. A loja do Forza Tom vai dar esse poste, que no modo campanha, ele é bacana nas corridas de cross. A gente tem um Horizon Arcade, que é legalzinho. A gente tem corridas ali em equipe, que vai dar uma BMW i8. Event Lab, mais uma vez. Ainda bem que não tem aquele monte de Event Lab, que nossa, cara. Na sequência, a gente tem placa de perigo, radar de velocidade, um desbravador. Aqui nós temos três corridas, uma corrida de rua, uma corrida de cross, outra corrida de rali e um desafio de tirar foto. Esse evento aqui vai ser muito fácil, né? Se você ter paciência de fazer o primeiro, você vai terminar isso aqui rapidão e já vai levar os carros aí de boa. A lojinha do Forza Tom, que tem aquele caminhão e esse Porsche aqui, que eu não vou gastar meus pontos com isso aqui. Esse aqui melhorou por causa da Porsche, né? Esse aqui eu já gostei. Agora a gente tem um evento de inverno, né? Que vai trazer um carro aí, que é um carro que já era do Forza Horizon 4, que eu acredito que eles estão segurando alguns carros aí pra trazer pra gente, né? Os carros do Forza Horizon 4. Tomara que esse carro seja bom, porque nenhuma Mercedes tá andando bem, né? E esse carro aí, ele tem um histórico de andar bem no Forza, né? E é um carro que eu acredito que vai andar bem aqui, porque a versão semipista, quando ela é fraca, a versão normal, a gente tem mais opções de customização. Então, eu estou torcendo para que essa Mercedes seja boa aqui no jogo. A gente tem um Porsche ali, 959 de rali, que tá dizendo que é um carro lendário, 40 pontos. Eu repito que isso aí tá errado. Era pra Mercedes estar por 40 pontos. E o Porsche que já tem no jogo tá por 20 pontos, porque senão a galera não anima de fazer os 40 pontos. Ainda bem que isso aqui tá muito fácil, né? Comparado com o Horizon 4. Na sequência, a gente tem a loja do Forza Tom, que vai dar essa Mercedes lendária, né? Uma CLK GTR. E a gente tem aqui corrida online em equipe. Pelo que eu tô vendo, vai ser corrida online de rali. E é classe alta, viu? Porque aquele Porsche ali é S1. Um Event Lab, ainda bem, só um Event Lab. Mais um Evento da Playground Games, de jogos. Placa de perigo, área de velocidade e radar de velocidade que eles conseguiram consertar, né? Nesse evento sazonal aqui, a gente vai ter duas corridas, mas pelo menos são corridas que a gente gosta. Corrida de rua, que vai dar um 911 Turbo. E uma corrida de velocidade, que vai dar uma AMG Hammer Coupé. A gente tem a caça ao tesouro, desafio de tirar foto, um Evento do Eliminador. E aquele Porsche ali, do Rivais Mensais, ele vai valer por todas as estações, tá? A lojinha vai dar aquela Mercedes, né? Que ela é um carro bacana, tração traseira. Aquele Porsche ali, eu acredito que a gente já tem. E pelo que eu tô vendo, a gente tá tendo um kit, né? Ali tem um capacete, já mostrou uma camisa, um boné. Se você quiser montar, né? Pra quem gosta das roupinhas. Agora aqui, esse evento também vai ser bacana, né? Porque a gente vai ter o novo RS4 2018, que é um carro muito bonito. E a Mercedes AMG One, que é um carro que o pessoal pergunta como que faz pra... Esse carro deve ser caro, né? Nem olhei na loja, mas eu vejo que muita gente fica querendo pegar esse carro aí, mas não quer gastar o dinheiro. Até hoje eu tenho a opção de pegar um carro totalmente grátis, eu esqueci. Então esse evento aqui tá interessante. A capa do vídeo vai ficar legal com esses dois carros aí. A loja do Forza Tom vai dar uma BMW X6. Nossa, esse carro eu não quero perder. Depois a gente tem aqui, pelo que eu tô vendo, uma corrida de cross. Mas está mostrando um Audi R8 esportivo ali, né? Vamos ver o que vai dar isso aí. Um Event Lab ou Glória. Parece que o Event Lab deu tão ruim nos últimos eventos sazonais, que eles colocaram só um, né? Porque o último Event Lab que eu fiz só dava pra jogar só você. Não dava pra colocar os boots, porque o jogo não consegue carregar. Principalmente para consoles da geração passada. A gente tem aqui um radar de velocidade, uma área de drift, um desbravador, uma corrida de velocidade, uma corrida de rally e uma corrida de rua. Esse evento vai ser divertido. Tem um Horizon Tour ali e só um evento de tirar foto. Temos aqui a loja do Forza Tom. O final ali vai dar uma luvinha, ó. E esses dois carros aí, de repente o pessoal fala, ô, Muka, essa BMW aí, ela é lendária, ninguém tem. Então é isso, meu querido. Deixe nos comentários o que você achou do evento sazonal. E lembrando, se você quer melhorar a sua performance na leitura e também o seu foco no competitivo, cara, esquece esse negócio de energético. O esquema agora é Overclock, produto natural pra você melhorar o seu desempenho durante o dia. Se você mesmo dormindo bem não tem aquela disposição bacana durante o dia pra você estudar um pouco, pra você treinar em alguma coisa, mano, dá uma chance pra Overclock. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender e você vai fazer como eu. Só compro isso aqui agora. Esse negócio de energético é coisa do passado. O esquema agora é produto natural que faz bem pra sua saúde, beleza? Até o próximo vídeo.